A primeira matéria é a série que vamos passar a região O.S. do Natal, onde a gente tem a sala, a parte das maçãs. A partir de hoje, nós começamos a uma série de reportagens sobre a ação dos alunos. Vítimas estadísticas, passageiros, nossos pais, negros e muito mais, a partir de agora, da volta do meio. A partir de hoje, nós começamos a uma série de reportagens sobre a ação dos alunos. A zona O.S. da capital de hoje, 216 mil habitantes, a região referida nos assaltantes do ônibus. Palmas como Quintas e Bom Pastor são os locais onde acontecem mais vazados. A avenida Petal e Pierre, o Arden Pierre. As linhas mais visadas com os assaltantes do ônibus. Dois três criações, que estão bem assim. No caminho para o México crêニo. inside the ad kostó. Sandy eüz, três criações. Agraifão. Seいる Também são... São Paulo Beatriz,UMs, Um movimento gerente, Cidenta de maioria do mundo, se comparava com a hora anterior do outro. Os raios são assustadores, em janeiro, fórmula 68, fevereiro, 73, março, 75, abril, 71, março, 70, oito meses com terra se equiparia em favor de junho, com 45 momentos, período da faixa do mundo, e o nível de reforço nas fontes afirmadas, e força nacional, o período de c bulb, grande ponto, grande ponto,RIAeled o período da faixa, tanto comoatur Hill lucky, em 2014, comoatur Hill torce schön, comosy pequeno e한�oum Deir, Drbox. Desenvolvemos as autoridades às closer O sol é o mundo de um tipo de clima que acerta diretamente a sensação de segurança na população. Quem precisa de um coletivo tem medo. Se não é normal, não é um peito de homens. Mas, quando a riva, ela queria ir ao céu. E no livro sobre os barriais? Não, deixou-se sozinha com uma palada escuro. Isso é melhor que o real teve que dar uma palada escura. Enquanto, a linha de alta escura sobre a parada escura e a direcção de segurança Olha o problema. O que é que é isso? A linha é de alta escura. A linha é de alta escura de proteção para a força escura de proteção. Aria. Aria. o poder possibilitar o pensamento da vida, que está surpreendido na vida. Esta rua leva de um natural e atropeis de uma doença. E com as vidas, além dos localistas, moradores, o outro é que o tempo no passageiro é de alguns equipamentos e muitos moradores. Quando o passageiro pese por 11 e 19 vezes ainda tem que mandar votos que moram que estão chegando à casa, as coisas são geralmente motivadas. E aí, o trabalhador se torna uma feira fácil para o agir. Muitas pessoas fazem e rodam ainda. Têm-se bem rápido para chegar em causa de tensa e evitar um assalto. Pode ser feio, não é? Não é isso que ele está fazendo. E aí, esse homem pode ensinar com o cérebro que é muito visualmente. É uma fantasia que ela é muito mais ampla, Gunswamp. Nosso principal é que ele está fazendo. Então, ela quer controlar um detalhe para que ele não há resultados, não é uma tarefa de telha quatro anos puramente. Talvez E, ao lado disso, a gente tem um problema que é muito importante. O que eu quero falar é que você quer saber se você quiser Eu não sei que um trabalho novo tem muita história para enfrentar. Outro quarenta, na noite, o seu Jair se ensina com as suas últimas viagens no itinerário. Vem a maior negrópolis. Em dez anos, em uma bairro, ele sofreu 18 assaltos. Vigitamos dois anos nesse mês do itinerário. São doze passões perigosas contra os seus reis. Vão ser em jogo com os seus reis. Tem problema com toda a rua, a rota do meio. A linha das setembro. Felipe Camarão de Petrópolis. Vão das três e linhas pelas asortais. Vigitamos dois anos atrás. O que se vê é uma moto de estrade. Vigitamos as ruas com perfeição e iluminação. Viaje de paralelo livre. Vigitamos dois anos atrás. Vigitamos dois anos atrás. Tagagem e Kleidão de Petrópolis. Que a passagem é uma de dano. São doze puxou por um vizinho. Doze apontou. Vigitamos dois anos atrás. E deixamos dois anos atrás. Vigitamos dois anos atrás. Vigitamos três anos atrás. Vigitamos dois anos atrás. Vigitamos dois anos atrás. Vigitamos dois anos atrás. Vigitamos um milagre. Os assaltos vão dar as imagens dos roteiros. Beleza, não se torna mais um concorrente. Depois de eu mando para saber se fosse um grande papelista, pela imagem e por isso que não se torna mais um pouco. Eu falo que a gente sentou mais uma ponta pela nossa idade. Não, eu falei que o que? Não me respondeu, não me respondeu. Você colocou seus sonhos, seus sonhos, e você colocou seus sonhos, o governo do mundo ? A klar está a golação do povo, o povo, o povo, o povo e o povo, e o povo associação no país, e a legislação do Estado, e tentar impostos por um governo do mundo, um Partido contrário básico, orientado e retórico. E a política do governo, devemos revertir o Estado, um protesto em si, o Saúde, ou todas as suas raízes. No bem-vindo, no Congresso, à organização importante, podemos revertir os outros votos. . . . Os exercícios de área da profissão são os motoristas que há no meio de 40 pontos assaltos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL